A gente já começou a falar um pouco no bloco anterior, mas eu queria mergulhar nesse ponto agora, professor, que é a questão dessa relação da energia com a sustentabilidade. A transição energética está na Agenda 2030, como a gente já adiantou, mas a gente tem um desafio também de criar novos empregos, principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas que perderam seus empregos não têm para onde voltar. O mundo mudou, as coisas mudaram de forma muito radical. Então, como é que a gente pode também aproveitar esses momentos, essa base do empreendedorismo, para pensar em alternativas diferentes para esse pós-pandemia? Na verdade, Geisel, quando a gente fala em energia e sustentabilidade, quase que nós estamos falando de uma abordagem que perpassa quase todos os setores industriais e ramos de atividade da economia. Então, você veja, quando a gente hoje faz uma classificação, vamos dizer assim, de existência dessas startups por área de atuação, existe todo um segmento de energia limpa que está no agronegócio. Existe todo um segmento de energia limpa que está em tratamento de água. Existe todo um segmento de energia limpa que está em poluição do ar. Ou seja, existem diversos setores e diversas maneiras de focalizar pelo lado da energia os aspectos todos levantados pelos preceitos que são divulgados pela ONU nesse aspecto de clima. Então, quer dizer, a nossa ligação e o alinhamento de um programa dessa natureza, com os preceitos da ONU, eles são absolutamente diretos e imediatos. O que a gente espera é que tenhamos realmente uma miria de um conjunto muito grande de oportunidades e de desenvolvimentos dentro desse programa Energin, que possam, sem dúvida alguma, contribuir também com essa abordagem da ONU. Para você ter uma ideia, existiriam três tipos de desafios dentro do programa Energin. Primeiramente, os desafios que serão formatados pelas empresas mantenedoras do programa. Então, certamente do setor energético, de sustentabilidade também. Então, formatarão esses desafios. O segundo grande bloco serão os desafios que vão ser colocados pelas chamadas entidades tecnológicas setoriais ou órgãos governamentais. Então, por exemplo, uma Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônico vão formatar um conjunto de desafios. Uma Eletrobras, por exemplo, vai formatar um conjunto de desafios para o setor. E um terceiro grupo será o grupo do que a gente chama de desafios abertos. Ou seja, é possível que um desses empreendedores ou um conjunto pequeno desses empreendedores tragam também ideias que são radicalmente inovadoras. Ideias que, na verdade, vão quebrar paradigmas em cima do que se tem. Sem nunca perder de vista, focalizando o que você abordou em termos de geração de emprego e renda, a perspectiva que você terá de efetivamente ter uma massa crítica de pessoas com potencial de empreender atendendo a essa demanda, principalmente no momento seguinte da reabertura de mercados e de cidades inteiras em função do final da pandemia, ou pelo menos do seu controle. Você trouxe um aspecto importante que é a definição de energia. Vai muito além de pensar solar, eólica, petróleo e gás. Quer dizer, tem uma série de demandas para você sustentar processos de limpeza, enfim, de manutenção de sistemas como de saneamento, por exemplo. Então, é bacana também abordar um pouco isso, que esse conceito é bem mais amplo do que imediatamente as pessoas possam pensar. As grandes empresas... E uma outra coisa que eu queria que o senhor falasse um pouquinho também aqui é sobre a relação entre as startups e as empresas. Há uma tese de que você precisa ter grandes empresas para que as startups possam crescer. Normalmente, elas vão ser braços dessas empresas e braços de inovação. As empresas vão investir nessas estruturas menores para poder testar soluções que depois elas possam absorver no seu sistema. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que é até conceitual para o gestor público, por exemplo, que às vezes pensa em programas de aceleração ou de construção de startups, mas que acabam ficando desconectos, sem conexão com o que a gente tem produtivo, com o que a gente tem de produção aqui. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a importância desses atores que estão envolvidos nesse processo do MIT Rep aqui no Rio de Janeiro, que são as empresas, o setor financeiro e as universidades também caminhando juntos nesse processo. Esse é um dos motes da metodologia que estamos construindo aqui. A visão empreendedora não pode estar de maneira alguma divorciada das grandes empresas, não pode estar divorciada da contribuição governamental, não pode estar divorciada das empresas de capital de risco e muito menos divorciada das estruturas universitárias. A ideia nossa é que efetivamente isso possa acontecer, a exemplo do que a gente vem vendo, por exemplo, no programa da Petrobras desenvolvido com o SEBRAE atualmente. Então, ou seja, as grandes empresas têm um papel importante, Geisa, nesse movimento, mas não trabalhando sozinhas, elas não chegarão muito longe em função de que existe um arcabouço legal, e aí o governo tem um papel fundamental, seja o governo municipal, estadual ou federal, que possa permitir, por exemplo, que você tenha investimentos nessas startups, oriundos, por exemplo, das cláusulas de P&D, de uma ANP, de uma ANEL, que são arcabouços legais que vêm sendo modificados e vão certamente em 2022 causar surpresa a muitos de nós em relação às evoluções que vão acontecer por conta desse incentivo de desenvolvimento do empreendedorismo e de novas startups nesse segmento. Então, cinco atores, eles são fundamentais na construção desse ecossistema. Não tem como nós, vamos dizer assim, desvincularmos o que metodologicamente se chama de capital de inovação e de capital de empreendedorismo. Então, para se dar um exemplo, um capital de inovação é você ter as universidades efetivamente disponibilizando ao mercado coisas novas, novos desenvolvimentos, novos achados em relação aos seus estudos. Como capital de empreendedorismo, nós temos que ter o investimento, seja das grandes corporações ou sejam das empresas de capital de risco. Então, esse conjunto, esse arcabouço de atores, ele é fundamental para que esse movimento de construção de ecossistemas no Brasil possa se consolidar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre como mobilizar todos esses atores. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos.